O LOBO Olá, sejam bem-vindos à série de vídeos Animais de Poder, de A a Z. Hoje, com mais um vídeo da série. O LOBO Divino professor, sábio guia e o mais fiel de todos os animais de poder. Este é o Divino Guia, que muitas vezes liga e leva lá nas jornadas xamânicas pelos mundos superiores, inferiores e até mesmo pelo mundo natural. O LOBO é aquele que nunca deixa ninguém para trás e quando está junto para guiar, está sempre preocupado em ensinar a verdadeira lição. Sempre trará colagem para enfrentar novas ideias e projetos na vida, com equilíbrio e bom planejamento. E sempre que algo novo é encontrado, ele ensina a compartilhar a sabedoria e conhecimento com os demais. Ele é contra o conhecimento egoísta que muitas pessoas fazem. O LOBO traz a energia sagrada da lua, isto é, ele alia sua força como símbolo de sua energia psíquica, trazendo maior sinergia ao contato com a mesma, sendo ela sua aliada de força. Os agraciados pelo LOBO geralmente trabalham melhor nos períodos noturnos, muito por causa dessa ajuda, dessa energia. O LOBO é também protetor da família e ele traga sempre essa energia de forma a fazer com que você fortaleça seus laços familiares. E caso os mesmos estejam sendo rompidos, ele irá lhe ajudar a tecer a força necessária para voltar a criar a sabedoria necessária para a reconquista de seu lugar dentro do espaço familiar. Pois o LOBO é o animal que sempre terá a mesma e única companheira pelo resto de sua vida. Ele é o professor e tudo que a vida lhe ensinou será compartilhado com os outros. Portanto, se o LOBO lhe apareceu, com certeza está lhe chamando a compartilhar os conhecimentos aprendidos, a fim de diminuir egoísmos existentes, assim como a trazer mais desenvolvimento e cura para esse mundo. Uma das medicinas mais interessantes que podem ser utilizadas com o LOBO, como seu animal amigo, é quando você tiver dúvidas em ir a algum lugar. Então você mentaliza seu animal de poder e pede que ele vá até o local, a fim de explorar o mesmo e eliminar energias deletérias de lá, assim como expulsar também espíritos inimigos. Assim que ele voltar, agradeçam humildemente e vá confiante, com a certeza de que ele já está lhe protegendo. Gostou do vídeo? Quer assistir mais vídeos como este? Então ative o sininho, inscreva-se no canal e, se possível, compartilhe com seus amigos. E visite nosso site www.filosofiazem.com.br Um grande abraço e até o próximo vídeo!